Eu sei, vou errar o que mais, me dá só uma chance de morar, deixa eu pegar o mar O tempo é você, perguntei o que marro eu, perguntei o que marro eu Só que essa vez, perguntei o que marro eu, perguntei o que marro eu Eu sei, vou errar o que mais, me dá só uma chance de morar, deixa eu pegar o mar Eu sei, vou errar o que mais, me dá só uma chance de morar, deixa eu pegar o mar